Olá torcedor do Rei de Copas! Neste vídeo, você ficará por dentro de tudo o que rola no Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Gosto mais de dar assistências. Essa frase foi dita por Matheus Pereira, em maio, quando igualou o Dinena entre os artilheiros do Cruzeiro na temporada. E é exatamente no ranking de passes para gols que o camisa 10 tem se destacado. E não só no elenco cruzeirense. Diante do Atlético Goianiense, no último sábado, Matheus Pereira tirou da cartola o passe entre os zagueiros, colocando Caio Jorge em condições de marcar pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro. Foi a 13ª assistência do meio campista em 2024, mantendo-se em destaque no quesito na temporada. Entre os 20 times que disputam a Série A, somente Tomás Pochettino, do Fortaleza, conseguiu mais passes para gols em 2024, foram 14. Junto de Matheus Pereira está Chailon, do Atlético Goianiense, que foi alvo do Cruzeiro no mercado em 2023. O camisa 10 da Raposa tem 43 partidas, enquanto Pochettino e Chailon somam 45 cada. Surge uma notícia nos bastidores do Cabuloso que pegou todos de surpresa. O Cruzeiro está interessado na contratação do meia Rafael Veiga, do Palmeiras, de acordo com informações de Jorge Nicola. Segundo o jornalista, a diretoria do Clube Mineiro estaria em negociações para bancar a compra do jogador. Rafael Veiga, que já foi um dos principais nomes do Palmeiras, não tem mais a mesma unanimidade entre os torcedores devido à instabilidade em suas atuações nesta temporada. Apesar disso, ele continua sendo uma peça importante para o time paulista. A possível saída do jogador depende das conversas entre Cruzeiro, Palmeiras e o staff do jogador. A negociação, se concretizada, representaria uma movimentação significativa no mercado do futebol brasileiro, já que Rafael Veiga é um dos meias mais reconhecidos do país. No entanto, o negócio não é simples. O Palmeiras, apesar das recentes críticas e da fase instável de Veiga, sabe do valor que ele agrega ao elenco e pode exigir uma compensação financeira significativa para liberar o atleta. Além disso, o próprio jogador teria que concordar com os termos do acordo e com a mudança para Belo Horizonte, algo que poderia depender tanto do projeto esportivo do Cruzeiro quanto das condições financeiras oferecidas. Enquanto as conversas prosseguem, a situação de Rafael Veiga no Palmeiras permanece um ponto de atenção para os torcedores. Se por um lado a sua saída poderia abrir espaço para novas contratações ou mudanças táticas na equipe, por outro, perder um jogador de sua qualidade técnica pode ser um risco considerável para o Palmeiras, especialmente em competições importantes. No momento, o desfecho dessa negociação ainda é incerto, mas a possibilidade de Rafael Veiga vestir a camisa do Cruzeiro traz um tempero extra ao cenário do futebol brasileiro e promete agitar as próximas semanas do mercado de transferências. E aí torcedor, o que acha de uma possível chegada de Rafael Veiga ao Cruzeiro? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!